Marca de vida, pastica bandido, no Rio de Janeiro Que anda de Glock na cintura, moleque maneiro Ela joga na cara, diz que eu sou bom partido Você vai perder nessa batalha, um beat de peru Olha só da interferência, a linguagem já voltou Faço rima de improviso, olha só o que está aí, já gastem Percebeu a caixa, eu sou próprio, vou ter gastem Aí você não pegou, mudo dimensão Atividade paranormal, contra pra parar também Então que eu faço rima sempre com meu coração Que te causa solidão, o teu ódio cabra desse chão Então volta na base, o efeito é da crase Você que está pegado é que eu te mato usando frase Então não pega aqui, o freestyle é coração Tá fodida que a bola na mira vai no travenção Se liga aí que é esculaça a mina Eu vou te matar com uma rajada de rima Se liga agora o que eu vou te falar Eu cheguei aqui pra poder representar As minas, mano, também as bichas Galera do LGBT, se liga, nós estamos mistas O papo reto na moral, coçou a orelha Você é o MC que está com a blusinha vermelha Agora eu vou falar para finalizar Se liga aí agora o que tu vai falar Eu já botei meu pente, eu vou te assassinar Hoje nessa batalha você tá ligado, não vai ganhar O melhor daqueles é Togo, família Tô nervosa Gritou pra onde grita pro lance, hein Barulho só pra quem achou que foi Togo, família Barulho só pra quem achou que foi Vivibup, família Vivibup, família Togo, família Ai, não, senorada, achei tipo bato, tá ligado? Mão pro alto só pra quem achou que foi Togo, família Senorosa Não Por que tu queres? Senorada Por que tu queres? Mão pro alto só pra quem achou que foi Vivibup, família Entendeu? Entendeu? Não, não, não Aquele jeito dá um, dois, dois Tá de cinco, seis Tá vendo? É isso, tudo um a zero daquele jeito Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele E mais de três, dois, um Agora eu tô aqui pra mandar na humildade Se liga aí parceiro, mando na sagacidade Olha aí, o beatbox tá ao vivo O microfone tá falhando, mas eu tô aqui ativo O papo é reto, se liga, olha elas Olha meu parceiro, eu sou cria de favela Mando no improviso, se liga amigo Agora eu vou passar o vídeo, por favor representar aí O papo é reto, na moral, se liga aí Agora eu vou mandar, eu sou ele, se divir Se liga aí agora, eu vou falar para ele Eu tô aqui representando na pracinha do skate É, sua mente é opa, pega a visão Olha eles, olha elas, sua derrota foi em vão Faço rima de improviso e nem falo de vagão Porque eu sou o freestyle que é mais ligeiro O teu pensamento é passageiro Por isso não conquista sentimento Eu boto cada frase com um pouco de argumento Sua construção foi legal, chegou a desenvolver Mas por favor, seja a original cópia da Negra Rê Olha só, então calma aí, eu vou te parar Você é betboop, só que no freestyle se ilude O freestyle agora é pra constar Você é betboop, o pneu explodiu e o teu carro vai capotar Barulho pra ser a batalha, família Ooooooooooo Aquele jeitão, ei O barulho só pra quem achou que foi Bibi Gubi família Ooooooooooo Tá bom? Eu mereço O barulho só pra quem achou que foi Tougue família Ooooooooo É desmerecer ninguém daquele jeitão Valeu, valeu, valeu Tougue pra próxima Tougue pra próxima Tougue pra próxima Tougue pra próxima Tougue pra próxima